O presidente Jair Toscossauro determinou que os militares comemorem a Revolução de 64. E como sempre no Brasil, tudo acaba em samba. Muita costela, Brasil, viveu uma parada indigesta, sem lei, mandaram bala e gente que protesta, os tanques desceram a serra, com artilharia para disparar, democracia já era, e carta tua se não vai apanhar. Fizeram a I-5 que é pra esculacha, durante 20 anos ninguém mais pode votar. Fizeram a I-5 que é pra esculacha, durante 20 anos ninguém mais pode votar. Fizeram a I-5 que é pra esculacha, durante 20 anos ninguém mais pode votar. Fizeram a I-5 que é pra esculacha, durante 20 anos ninguém mais pode votar. CACETA E PLANETA PICTURES APRESENTA O TEMÍVEL TEMER Tem que tirar esse homem da cadeia, doutor O pessoal tá apavorado Ele passa o dia inteiro sozinho, no escuro No canto da cela Não toma banho de sol, não come nada com alho Tem que soltar esse homem, doutor Isso não pode continuar assim, vou convocar o tribunal Então, senhores, depois de tudo que ouviram, o que pensam a respeito? Trata-se de um vampiro, um sanguinário sanguessuga Vampiro não é problema, tão prendendo tudo que é ex-presidente Daqui a pouco vão acabar prendendo a gente Se prenderem a gente, quem é que vai nos soltar? Isso é um absurdo, no Brasil não existe mais direito Você já não sabe que ninguém é direito no Brasil, seu tonto O réu é primário Foram só um bilhão e oitocentos milhões de crimes cometidos Vamos soltar o homem Aproveita e solta todo mundo Justiça laxativa É uma cagada geral É isso mesmo, já está decidido Vamos soltá-lo Vamos soltá-lo Finalmente que me livrei May de tê-lo sido encarcerado Agora a nação há de compreender o verdadeiro significado de temer-lo algo Esses entendê-loão Finalmente que não se pode manter um presidente preso A não ser o... Marcela, és tu? Enquanto isso, na residência temer, dona Marcela folhei um tinder analógico Toffoli, meu amor, diga que não é verdade que vocês soltaram ele É verdade Mas você jurou que iria me proteger, Zé Que a gente ia fugir para viver um grande amor Amor, entenda Ex-presidente não vai preso no Brasil Me dê um beijo enquanto ainda há tempo Vem Oh, uma laranja Com uma laranja entre nós dois, ninguém vai desconfiar da gente Nem a polícia federal Ex-presidente Dilma? O que você faz por aqui? Estou muito nervosa Estão prendendo todos os ex-presidentes Prefiro ir na cadeia do que ser presa Você deve ter entendido errado, presidenta Estão soltando eles Ora, então eles vão ter que me soltar também Mas você não está presa Fala isso para o meu intestino Zé, promete que vai me soltar Claro que sim Você sabe que eu tenho a fraqueza por ex-presidentes Você fala isso para todas Só para os ex-presidentes que sofreram no bichos e são gostosas como você Peraí, Tofoli, dedada não vale Leão? Michel, você voltou? Voltei para onde eu nunca deveria tê-lo partido Me larga, Temer Eu não o temo mais Não me teme? Pois todos me temem Eu estou tendo caso com outro homem Pois quero que chame-o aqui imediatamente Ligue-o e diga-lo que é para vir-lo Neste exato minuto Não mate, Michel Matar-lo? Quem falaste de matar-lo? Quero sabê-lo se a ele interessa-lo Ia um sexo a três Big Brother Brasília Enquanto isso, naquela casa muito louca de Brasília Ninguém consegue se entender Ô presidente, acho melhor a gente conversar Senão a reforma da Previdência vai subir no telhado E o telhado do Congresso é de vidro Eu já disse que não vou negociar com a velha política Tá ok? Enquanto velha política, eu fui citada E tenho direito de resposta Ah, sai fora, Dilma De novo? Assim como muitas empresas brasileiras O pau continua quebrando na casa mais vigiada do Brasil Presidente, tem que aprender a conversar Você me respeite que eu ganhei a prova do líder E você tem que aprender a pensar a boca e fazer uma dieta Tá muito gordo Tá ok? Gordo é a p... Você também é um filho da p... Tá ok? Muita emoção e muita corrupção nos próximos episódios do Big Brother Brasília Você não conseguiu comprar ingressos do show de Sandy Júnior porque eles esgotaram? Não conseguiu comprar ingressos falsos porque eles estavam muito caros? Está assustado com os preços que os campistas estão cobrando? Pois agora seus problemas acabaram Chegou o Taba Ticket O único ingresso que é verdadeiramente falso E tenha certeza de que ficará de fora do retorno mais esperado do Brasil Não pague caro para ser enganado Compre hoje mesmo o Taba Ticket no site da ESS Organizações TABAYANAS Organizações TABAYANAS